E essa aqui é da Proibida, Perereca Aranha Eu vou te falar uma coisa, uma mulher muito séria Os salsiches que me dão desvindaram o mistério Eles viram a mulher e dar tudo escuro com o Homem-Aranha Ele diz que é a Perereca, da mulher e gato arranha Arranha, arranha, Perereca dela Arranha, arranha, Perereca dela Arranha, arranha, Perereca dela Arranha, a Perereca dela Soca! Arranha, arranha a perereca dela Arranha, baixou, baixou, baixou Escubi não acreditou nessa façanha Sentiu e comprovou que a perereca dela Escubi não acreditou nessa façanha Sentiu e comprovou que a perereca dela Vem, arranha, arranha a perereca dela Arranha, arranha, quer ser Arranha, arranha a perereca dela Arranha, arranha a perereca dela Mulher, mulher, quebra Arranha, arranha a perereca dela Arranha, siga ou, siga ou, vim A fatidinha do vogué, não é Felipe, só em vida Alô, tô mais vítima, não é Felipe, é velho Lara, vala, ladão, baixou, baixou Eu vou te falar uma coisa O bagulho é muito sério, só eu disse escubi não Ele viu a mulher gato no escuro, o nome anê Ele diz que a perereca Arranha, arranha a perereca dela Arranha, 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 arranha Arranha, 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 arranha Hoje é com Cidade Viva, vem, arranha a perereca dela Arranha, arranha, arranha a perereca dela Arranha, arranha, arranha a perereca dela Arranha, arranha a perereca dela Arranha, arranha, arranha a perereca dela Arranha, siga ou, vim Arranha, siga ou, vim Rúmula e siga ou, vim Mãe, siga ou, vim Mãe, siga ou, vim Mãe, siga ou, vim Tinha ou... Vim Bom dia a gente, é a banda próibida Ó, mano, eu vou te confessar uma coisa Eu não entendi nada do que tu falou aí não Como é que você chama o microfone? Tu muda o microfone que deve estar errado, que a dicção dele não tá muito legal. Eu tô brincando. É porque a batida é muito forte, tá bom? Que batidão. Acho que aí quando chega no festão, anima, né? Vai em cima mesmo. Graças a Deus. Qual é o telefone de contato pra vocês, hein? 94064059. 94064059. E vão fazer show esses dias aonde, hein? Pois eu tenho uma agenda aqui, pode olhar o celular? Pode olhar, fica à vontade. Enquanto isso, enquanto pegar a agenda, deixa eu logo ganhar tempo aqui mandando alô pro povo. Começar pra esse daqui. Você participou quantas vezes aqui do Cidade Viva já, hein? Só duas mesmo. Uma quarta show, cantando chuveiro, como é que foi? Não, não, só com a banda gueto. Com a banda gueto, já vi várias vezes com a banda gueto aqui, não é isso? Já vi uma vez aí. Quem tá ligado em tua casa em hora dessa? Não sei, não. Será que não tem ninguém te olhando, minha gente? Acho que não. Ave Maria, o negócio é ruim. O negócio é ruim, ninguém te conhece. Não, eu conheço, pô, mas é porque... Esse momento tá ligado, né? É, não sei como é que tá lá o movimento. Deixa eu prestigiar. Eu queria mandar um alô pra galera aí da academia, um alôzão pra galera de Santa Fé também aí. Onde é que tu malha? A malha lá na Decorpor, no Santa Fé. Eita, tem muita gente lá? Pai, lotado lá. Tá pegando ferro bacana? Marra, rapaz. Pegando maçã muscular? Com certeza. Vai pegar corpo de homem agora, né? É, o jeito. Olha aí, bicho é danado. O bicho é feroz. Deixa eu ver aqui esse daqui que tá escondidinho. Meu filho, você é da onde, hein? Do mestre Dezinho. Do mestre Dezinho. Quem tá ligado em ti nesse momento? São meus avós mesmo. O meu nome dele? Seu Zé e a dona Raimunda. E o que é que vocês acham de tu ser tocador de banda? A gente não apoia muito, não. Não vem muito futuro, não? Não. Mas tu estuda? Estuda. Faz o quê? Estudo no primeiro ano. Primeiro ano. Vai passar de ano? Ô, fé em Deus. Ô, fé em Deus. Vai dar pra passar, então? Vou mandar um alô pra galera do colégio aí. Os dois estão animados. Um vai dar pra passar, o outro vai... Isso aqui já vem muitas vezes aqui, não já? Já, já sim. Aonde? Através de quem? Pela Banda Gueto também. Banda Gueto também. Cadê a Banda Gueto? Paz, a minha banda... Ela é a minha banda, era, né? Agora a gente encerrou. Teve briga. Alguém queria ganhar mais do que o outro. Confusão. O dançarino queria ganhar mais do que o tocador, o cantador queria ganhar mais, não deu certo, né? O batera também, né? O batera também, os dois vazados. Três da Banda Gueto. Então tá aqui. E manda-lo pra onde? Você é da onde? Pra minha mãe, lá no Porto Alegre. Porto Alegre, você tira a sobrancelha no mesmo lugar que o Herbert Rick tira dele também? Tira não. Tira não, é assim meio fininho desse jeito, porque o pessoal estira tudo, né? Deixa eu chegar aqui. Já tá com a agenda aí, que eu vou dividir, que é muita gente. Manda-lo pra quem? Só pra galera do Alto Alegre mesmo, da Rua Maranjo. Como é teu nome? Marquinhos. É, tua mãe e teu pai tão por lá, não? Tô não, tô trabalhando. Tô trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar em casa pra sustentar o povo, não é não? Com certeza. E você trabalha alguma coisa? Não, não. Só estudo mesmo a noite, faço curso de enfermagem. Ah, olha aí, valeu. Tá subindo. Olha, daqui a pouco eu falo de novo. Quem tá devendo um lanche aí? Ah, é? O de lá? O Marquinhos devem lanche pra quem? É uma lanchonete. Ah, tá devendo um lanche pra lanchonete ainda? Qual é a lanchonete que ele tá devendo? Aonde? Aonde? Onde o Marenda ali é? Aonde? É no seu nome ali. Aqui no Anabás. É aqui na TV? É. Ah, é a Missiane. Tá bem. É a Missiane. Deve ter piscado duas vezes pra Missiane do Corote e ela deixou. Não é não? Aí se eu tocar onde? Até esse fim de semana. Depois eu vou mandar alô pro resto da banda que eu falei, viu? No domingo, dia 23, a gente vai tá no WhatsApp Bar, aqui no Alta Alegre. Junto com a banda O Trote. E dia 30, no WhatsApp, novamente, com a banda White Black. Dia 6, dia 6 de abril, vai ter a festa das 10 mil cortesias no Stop Car. Vai ter várias bandas, é isso? Como é que é? 10 mil cortesias? 10 mil cortesias. Quer dizer que não paga quem ganha cortesia? Não paga, isso. Até as 6 horas da tarde, não é isso? Ah, viu, mãe? E até 6 horas tu vai juntar quantas pessoas? Rapaz, eu acho que lá... Dá a gente? Votação, votação. 10 mil pessoas. Já fizeram de 4, de 7 mil, né? Aí quando entrar as 10 mil pessoas, começam a pagar quanto é o ingresso? Rapaz, agora eu não sei, cara. O ingresso lá, eu acho que é 5 reais, né? 5 reais. Então vão cedo, quando chegar 11 horas da manhã, a turma pra lá pra não pagar. Não é não? E até 6 horas da tarde que não paga. Isso. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E dia 12, dia 12 de abril, tem banda proibida em José de Freitas, do Clube dos Professores. Tudo nosso. Valeu, então.